O aumento para 7% no percentual obrigatório de biodiesel adicionado ao óleo diesel foi considerado um alívio para o setor. As indústrias já previnham uma paralisação de 60% nas atividades se a mistura não tivesse sido elevada. Mas agora o setor já se prepara para trabalhar para acréscimos ainda maiores do biocombustível ao diesel. Durante a reunião da Câmara Satorial foi criado um grupo de trabalho com a participação da iniciativa privada, comunidade científica e governo para avaliar novos aumentos na mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel. A meta principal é chegar até 2020 no B10, ou seja, mistura de 10% de biodiesel ao óleo mineral. Nós temos veículos urbanos hoje usando mistura obrigatória superior. Nós temos em outras áreas os mais diversos motores usando mistura superior. É preciso que tudo isso seja feito de uma forma científica, sem prejuízo para motores. E a Câmara no seu contexto então vai aprofundar um estudo, inclusive recebeu importantes informações da ANP a este respeito. Tanto o governo quanto a iniciativa privada esperam novos avanços que poderão determinar o uso mais intenso do biodiesel no mercado interno. Embora nos últimos meses nós tenhamos aumentado um pouco a porcentagem de óleos e gorduras residuais já na matriz, como matéria-prima para biodiesel, mas nós temos que caminhar muito nesse sentido, porque se trata de um resíduo que está poluindo a água, está poluindo o meio ambiente, e que poderia ser utilizado com um uso muito mais nobre, que é a geração de energia. O grande foco desse tipo de estudo, a exemplo do que foi o estudo sobre benefícios ambientais, também nessa Câmara Setorial, é gerar informação, é gerar massa crítica, gerar conhecimento para a sociedade brasileira tomar essa decisão da forma mais robusta possível.